Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Nome da comparação, Banda Marcial Famuzzi, sigla Famuzzi, data de fundação, 11 de agosto de 1999, endereço, Alto da Bela Vista 256, bairro, centro, cidade, Santo Inês, Bahia, presidente, Tiago Santiago, vice-presidente, Carol Ferreira, regentes, Fábio Moraes, Henrique Franco e Eduardo Souza, Mó, Mausane Costa, coreógrafo, Deise Carelli, baliza, Jaini Moura, balizador, Geo Tire e Ian Lucas, histórico, a fanfarra, nove vezes campeã baiana, atual campeã baiana pela CBFB, mais de 200 títulos, periférico, mensagem, agradecemos a Deus, a Prefeitura de São Inês, ao Colégio ACM e a todos os componentes da Famuzzi, 20 anos de história, com vocês, pra vocês, vamos ir em julgamento! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! O que eu estou falando ali? Bota-nos, olha, bota-nos. O que eu estou falando ali? 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 O que eu estou falando ali?